Os garis todos foram pra lá. E a arquibancada do lado de lá começou a cantar Silvio Santos Vem Aí e a sapucaí aplaudindo Silvio Santos Vem Aí. E aí minha irmã entendeu quem é o Silvio Santos. Sim. Mas não tem muita noção, né? Não. E eu acho que nem ele quer ter contato com esse poder todo. Sim. É só um trabalho. Então, a humildade dele já passa isso pra gente, sabe? Eu te agro, gente. O que eu te agro? Não é porque é meu filho, não. Mas ele como ser humano é uma pessoa incrível. Ele é bacana. Música 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 Música